Agora sim, boa noite, professor Eduardo Souza. Uma avaliação sobre esse resultado, empate 0x0 com a equipe do Cascavel. A sua avaliação foi um resultado justo? Cara, no futebol não tem justiça. Futebol é resultado. Jogamos melhor. Até os 30 do segundo tempo, o Cascavel não tinha dado uma finalização ao gol. O Matheus não fez, na verdade, uma defesa no jogo todo. Mas a gente ficou com a bola, criou. O pouco que nós trabalhamos na semana, a gente conseguiu executar, que foi as trocas de corredor, atacar as beiradas dele, principalmente no primeiro tempo. Tanto é que ele fez três mudanças no intervalo, mas nós não conseguimos definir. A bola passou, 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 tivemos posto, tivemos finalização, tivemos o último terço, mas infelizmente não conseguiu definir. Aí o jogo começa a ficar ruim. Porque aí o adversário começa a se expor um pouco mais, você começa a se expor um pouco mais buscando a vitória e aí no final eles tiveram não chances, mas um domínio do jogo. Se você consegue fazer o gol, seria uma outra situação. Mas é isso, é isso, é o que vem acontecendo. Nós estamos tendo dificuldade para vencer em casa e agora esperar que a gente consiga nessas duas partidas o que nós fizemos no campeonato todo fora, não perder. Quem sabe ganhar um jogo, empatar um e vir para a última rodada com chance. O que faltou, professor, naquele terço final ali, talvez para a bola chegar um pouco mais para o Caio Mancha, para o próprio Ingro ajudar a levar um pouco mais essa bola para dentro da área? O que faltou ali nesse terço final? Não, no primeiro tempo nós tivemos muitas situações, principalmente de um contra um do lado, dos dois lados, bola parada, acho que foi o jogo que nós tivemos mais bola parada, a bola passou. No segundo tempo o adversário mudou, pôs três zagueiros de fato, pôs o Leandro que é quase um zagueiro de ala para tirar a nossa infiltração. Aí ficou um jogo mais disputado, mas mesmo assim nós tivemos as bolas passando, nós tivemos ali segunda bola, mas infelizmente não aconteceu. Aí o Mancha não estava num dia bom, nós trocamos, colocamos primeiro o Balotelli, porque tem mais intensidade, depois o Dudu, para tentar. Tentamos de toda maneira, o Jean, no final colocamos o Kev, que é um segundo volante que pisa na área, mas não conseguiu fazer o que nós pedimos. Temos, teve um pouco de dificuldade e agora não tem o que fazer. A tônica, a gente precisa ter condições para a gente conseguir desenvolver a semana, que às vezes é difícil de ter. Mas eu não sou de lamentar, hoje foi o primeiro jogo que eu estou falando isso, porque é muito recorrente nesses dois meses, a gente vai tendo uma dificuldade, e contra adversários que têm investimento como o nosso, que têm condições, como é o Cascavel. Mas você vê, nós pegamos o Cascavel, é um investimento alto, maior até que o nosso, e nós conseguimos envolver, mas infelizmente a bola não entrou, é o futebol, nós temos que, agora que falei, fazer dois jogos fora, que nós estamos conseguindo os resultados, até porque às vezes a condição do piso é até melhor, e aí o adversário também tem que propor, e aí você consegue tirar situações. Então vamos para a Avenida, vamos para o Concórdia, para que a gente possa vencer e estar dentro do campeonato. Professor, a situação dos gramados ao longo da semana dos treinamentos atrapalhou na questão de treinamento das equipes, queria que você, da equipe do Ercílio Luz, para esse jogo, na preparação do time para essa partida, a gente sabe que não tem condições de treinar aqui na Limbocosta, porque esse treino no gramado fica pior ainda, em outros gramados da região também, o que dá para dizer? Cara, eu não sou de dar desculpa, eu vou pedir encarecidamente, eu queria ganhar para até falar, para a região de Tubarão, a cidade de Tubarão, quem puder nos ajudar, isso aí não é essa semana, ela é recorrente desde quando eu cheguei aqui. Claro que quando você pega semanas de muita chuva, você tem essa dificuldade, mas não é o que vem acontecendo, nós estamos tendo dificuldade, isso aí todo mundo sabe aqui. E aí é o que hoje, nós fizemos um treino com essas inversões, porque o Cascavel já entrou muito bem no primeiro tempo, mas aí é correção, e a gente não tem essa condição. O clube tenta, o toso, o cara que fica 24 horas atrás aí, eu vejo o desespero, mas às vezes a gente vai treinar, vai trabalhar num dia e no outro dia, treinamos hoje, amanhã nós não sabemos onde nós vamos, então você não consegue às vezes programar. É a dificuldade. Eu acho que a cidade, tendo um time na primeira divisão, poderia tentar nos ajudar de uma maneira aí, para que a gente possa ter isso. Não é desculpa, mas o futebol você precisa trabalhar, o futebol precisa de treino. Se você tem dificuldade, e esses jogadores estão fodidos, fodidos, porque vai na dificuldade, os caras vão, trabalham, ninguém reclama, mas o futebol é refino técnico, é situação de jogo, é o último terço, e aí você acaba tendo as dificuldades. Mas, notou, é sabido isso, não estou até explanando porque você fez a pergunta, e a gente fica chateado, porque é um grupo que tem muito potencial de evolução, que às vezes sofre porque não tem o matéria básica para você estar desenvolvendo esses atletas. Agora dois pontos que eu queria que você falasse, um do início de jogo, que foi o Alisson, a sua opção, sem o Igor Silva, sem o próprio Paulinho também, que teve a lesão, vai fazer exames e tudo mais. Em relação, depois, no segundo tempo, a entrada do Luan. Zagueiro entrou, brigando, brigador ali na defesa, um reforço para você. Além do Jerinho, também dois jogadores que chegam, queria que você falasse. Primeiro sobre o Alisson, depois sobre o Luan, a partida dele. E a chegada também do Jerinho. O Alisson, acho que fez uma grande partida, com força, chegou na frente, o jogador que a gente conhece. Às vezes, iniciou quando eu cheguei, foi para uma suplência, voltou. Então, casou com o Jean, o Jean é um jogador mais técnico, mais de posicionamento. O Alisson, jogador mais de força. Então, acho que casou bem ali. Então, foi uma opção. Nós tínhamos o Keverton e também o Emanuel, que é da base, de volantes. O Luan, um jogador que está há muito tempo sem jogar. Tanto é que, uns 20 minutos, 10 minutos depois que ele entrou, ele deu uma puxada ali. Nós achamos que ele tem até sentido, mas é um jogador que tem qualidade, um jogador que tem muita imposição. Vai precisar do ritmo. O André sentiu, o André vinha sentindo na semana o calcanhar, uma facite plantar ali, em decorrência de vários aspectos. Como nós não sabíamos se teríamos o Luan, e o Luan fez dois treinos, para você também colocar ele numa situação. Então, fomos até com sacrifício com o André, para que, se o Luan precisasse entrar, fosse um tempo menor de jogo. Porque nós sabíamos que ele ia ter dificuldade se tivesse que jogar o tempo todo. Em relação à chegada do Geninho também, quanto a gente dá experiência. Ah, o Geninho é um jogador destro, de muita força. Um jogador de bom jogo aéreo, rápido. Está há 40 dias também, que saiu do ferroviário. Mas tem um jogador que a parte física é muito boa. Esperamos que ele possa, a partir da segunda, trabalhar com o grupo. Ele trabalhou fora esses três dias, para que aí a gente possa conseguir, quem sabe, usar ele aí numa sequência. Agora, em relação à sequência da competição, o Ercílio hoje, no número de aproveitamento de pontos, estaria fora do G4. E a rodada, se vocês continuem assim, esse aproveitamento, no final da primeira fase, vai estar fora. O que tem que fazer agora, o Ercílio, para esses últimos três jogos, para conseguir a próxima fase? No mínimo. Essa é a conta? No mínimo. E não vamos falar sete pontos, precisamos ganhar em concorde. Porque é um concorrente direto, joga fora amanhã. Se eles virem a vencer o Barra, eles eliminam praticamente o Barra. Se eles perderem, o Barra entra na competição, e a gente vai para um confronto direto com eles lá. Então, é o que eu falei. Fora, nós fizemos cinco jogos, empatamos quatro, ganhamos um, poderíamos ter ganhado mais. Tivemos chances, principalmente contra o Barra, de trazer mais dois pontos. Então, a gente tem conseguido isso. E vamos para a decisão contra o Concórdia. Tentar fazer a melhor semana possível, dentro das possibilidades, para que a gente ganhe o jogo. É ganhar do Concórdia, ir para 16, e aí ver a sequência, porque aí os jogos atrasados na semana que vem vão terminar. E aí ver se nós vamos precisar ganhar dois, ganhar um, empatar um. Mas não tem muita conta. Nós, infelizmente, deixamos muitos pontos pelo caminho, como todos deixaram dentro do grupo, a maioria. Mas eu acredito muito no futebol. O futebol é gradativo, o futebol é o que acontece no dia a dia, o futebol é muitas situações assim. Às vezes, a gente está deixando de pontuar para algumas situações que têm acontecido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí